A Suíça é conhecida como um país místico e realmente é um país muito místico. Eu, nas minhas caminhadas de meditação, eu sempre procuro encontrar os pontos de energia principal da Suíça, que é marcado por esses pilastes aqui e por essas mandalas. Isso aqui significa que exatamente aqui é um ponto central de forte poder de energia positiva. Então, eu recebo essa energia e mando aí para todos vocês essa super energia positiva. E hoje é o meu super dia de sorte. Eu acabo de achar aqui na floresta um pedaço do Pinot Noir. Isso aqui nós sabemos que as uvas, não é? Isso aqui é um pedaço da videira especial da uva Pinot Noir. Isso aqui porta gluque, porta chance para quem encontra. E hoje, como é o meu grande dia de sorte, normalmente todos os meus dias são dias de sorte, também encontro esse marco, é um marco que se fala em português, um marco de energia positiva com essa mandala aqui maravilhosa. Um pouco da Suíça mística para vocês. Um pouco da Suíça mística para vocês.